Por que o Adalberto começou a investir em imóveis? Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu estou começando uma nova série de vídeos aqui no canal. Sendo que nessa série de vídeos eu vou contar algumas lições que eu aprendi com investidores ou ainda eu vou colocar um trecho de uma entrevista aonde você vai poder ouvir do próprio entrevistado ou do próprio investidor, por que ele fez alguma coisa ou a estratégia que ele usou. No vídeo de hoje eu quero te contar, na verdade eu quero te mostrar por que o Adalberto começou a investir em imóveis. Sendo que a minha intenção é que você comece a pensar por que você investiria em imóveis. Então talvez você se relacione com a história do Adalberto e com os motivos dele começar a investir e talvez isso inspire você a fazer os seus investimentos também. Mas é isso então, vem comigo porque eu vou rodar agora um pedaço da entrevista que eu fiz com ele e se você gostar desse modelo de vídeo, deixa aqui embaixo um comentário para mim saber que você gostou desse modelo porque aí eu posso fazer mais vídeos nesse formato. Vem comigo então! Adalberto, me conta como é que tu começou a investir em imóveis e como é que surgiu essa ideia para ti? Como é que foi esse começo? Tá bom! Eu sou formado em arquitetura, eu me formei em 87 e eu sempre quis trabalhar em alguma coisa que me desse liberdade de tempo, de poder ter flexibilidade de horário porque eu já tive a oportunidade de trabalhar em uma grande empresa, em um banco que talvez eu até ganhasse bem, mas eu vi que não era para mim porque eu queria essa liberdade de horário, como eu falei e eu pensava assim, mesmo que eu não ganhe tanto, mas o importante para mim é a qualidade de vida tem dia que a gente não está bem, então tem dia que a gente quer trabalhar mais e esse ramo de construção eu acho legal porque a gente trabalha às vezes alguns meses direto é um esforço intenso, mas depois pode dar uma descansada, fazer outra coisa eu passo uma temporada assim, refrescando as ideias, fazendo novos planos então é uma coisa que encaixa na minha personalidade e a expectativa no modo de viver, que é o que eu espero para mim Eu tenho um convite para te fazer Eu quero te convidar para você fazer parte da lista VIP do Educar Imóveis sendo que na lista VIP você recebe dois presentes quando você faz o seu cadastro o primeiro presente é um ebook onde eu te explico três grandes estratégias para você realmente ter lucros nos seus investimentos em imóveis é um ebook que se chama Como Lucrar Investindo em Imóveis e você pode ter acesso a esse ebook ao clicar no link da descrição desse vídeo e fazer o seu cadastro e também você vai receber uma apresentação incrível onde eu te explico cinco estratégias que você pode usar para conseguir comprar imóvel com até 40% de desconto do valor de mercado para receber esses dois presentes basta clicar no link na descrição desse vídeo e fazer o seu cadastro na lista VIP e por fim, eu quero saber se você gostou desse vídeo se gostou, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou se gostou mesmo, curte o vídeo e compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo mas é isso então, muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê de novo no próximo vídeo até mais!